Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando o Neostroiter e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui, cara, eu vou fazer um vídeo sobre a atualização que chegou recentemente aí no Crossfire, a atualização Operação Valkyria. Eu acho que muitos de vocês aí já viram o trailer, já viram o que é que vem aí, o que é que tem na atualização, mas eu vou fazer um vídeo aqui pra resumir o que foi que veio de novo nessa atualização. Cara, eles acrescentaram novos personagens, novos mapas e novas armas. Vamos aqui pela ordem. Primeiro, aqui eles acrescentaram dois novos personagens, que eu acho que todos vocês sabem qual é o modo Herói X, onde tem o Zeno e o Comando. O Comando é aquele cara lá da Dual Kulkri e o Zeno é aquele cara que ele solta raios. Pronto, veio novos personagens pra o Herói X. Só isso. Como substituindo, não vamos dizer assim, substituindo o Comando, veio a Valkyria, que em vez de ela estar com a Dual Kulkri, ela está com a Dual Machado e ela é mulher. E em vez do Zeno, veio o Devastador, que é um mutante verde, que ele tem a habilidade de correr e é um bagulho muito tenso lá, cara. Veio também aí, galera, dois novos mapas, que o... Meu Deus. Opa, veio aí o mapa Resort e o mapa Barque e Abandono, que, cara, são muito legais esses mapas aí. Vocês estão vendo aí a gameplay agora. Eu peguei essa gameplay agora, cara, eu peguei ela e já fui fazer o vídeo. Então, mas eu gostei, cara, os parques são muito legais. Vai ter um parque lá que... Mano, vocês vão ver, é muito massa, cara. Eu gostei. Gostei também aí dos novos personagens que chegaram, a Valkyria, o Devastador. Eu não peguei o Devastador ainda, mas eu peguei a Valkyria já. Eu acho que vocês estão vendo ainda a gameplay. Gostei muito, cara. O Dual Machadozinho é muito... o bagulho é tenso. Galera, veio aí também as novas armas, que essas novas armas foram a M4A Advanced Outono, a K47 Knife Outono. Essas duas armas, cara, elas estão em uma caixa só no Mercado Negro. Ou seja, você tem chances a mais pra conseguir essas duas armas aí, que são de colecionador, elas são de colecionador. Cara, você consegue adquirir cada caixa por 1.300 de ZP no Mercado Negro. E lembrando, essa K47 Knife e M4A1 ADV, que estão na mesma caixa, custa 1.300 de ZP. Essa caixa é sazonal, ou seja, com o tempo, ela irá sair do jogo. Também sazonal é a caixa da Desert Eagles Copa, que foi uma Desert Eagle aí, pink. Um negócio bem zica lá, cara. Muito, muito bonito. Eu achei muito bonito aquela Desert. Ela também, agora só que é diferente o preço. Ela custa 1.000 de ZP cada caixa. É o preço normal, é das caixas. E ela é sazonal. Galera, veio também aí a Granada Beijo. E eu vou falar aqui quanto custa de ZP. Cada um dia você pode adquirir ela por 350 de ZP. Sete dias você pode adquirir ela por 1.200 de ZP. E trinta dias você pode adquirir ela por 2.600 de ZP. É, galera, veio também aí a M16A3 LMG, que é uma... Eu acho que é uma Machine Gun. Eu acho que é dessa classe, cara. Ela custa... Ela é de ZP. E ela custa três dias. Ela custa 1.700 de ZP. Sete dias, 2.800 de ZP. E trinta dias, 600 de... 600, não. 6.000 de ZP. Veio também aí a MP5KA4, que ela é de GP. E por 42.000 você compra ela permanentemente. Veio também aí a última arma. A Dual Uzi Pink. Porém, ela não tem... Claro que ela tem como ser adquirida, né? Se ela veio, tem como ser adquirida. Mas ela não tem como você comprar de ZP nem de GP. Ela vai ser disponível através de eventos. Vai ter evento aí que você vai conseguir ela. Galera, veio também aí a Mochila Coração. Que ela é de GP. Você consegue adquirir ela por sete dias, por 3.500 de GP. Trinta dias, 9.500 de GP. E noventa dias, 24.000 de GP. Veio também aqui o spray do dia dos namorados. Ele sete dias custa 2.100 de GP. Trinta dias, 5.900 de GP. E por último, veio aqui o CPT dia dos namorados. Que custa por sete dias, 4.200. E por 30 dias, 11.000 de GP. Foi esse aí o vídeo, galera. O vídeo de atualização aí rápido. Só pra informar vocês aí da atualização. Quem não viu ainda. Eu acho que a maioria da galera viu. Mas pra informar aí quem não viu. E é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça aí do like, do favorito. Se inscreva aí no canal, cara. Se você não acompanha meu trabalho ainda, eu garanto que você vai gostar. Cara, não demora nem 3 segundos pra você se inscrever. Se inscreva aí, mano. Isso me ajuda muito. Ou pelo menos comenta aí no vídeo, mano. Porque comentar já me deixa muito feliz, mano. É só isso aí. Não se esqueça aí de se inscrever. E fazer as paradas tudo de novo aí. Muito obrigado. Falou. E até mais. E aí